Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal como vocês viram no título do vídeo aí hoje eu estou indo lá no centro minha gente comprar uma sanduicheira que eu tô precisando precisando muito porque tipo assim é a Júlia para ir para a escola de manhã é muito difícil dela comer aí eu tô precisando para fazer tipo sanduichinho para ela entendeu para ficar melhor para comer porque assim eu faço na panela mas não é a mesma coisa tá entendendo e também suja tudo aí eu não quero aí minha gente eu tô querendo ir lá agora no centro do nada assim me deu uma doida 10 horas do dia aqui para ir no centro é bom você ir logo cedo né eu não me afiar eu tô indo agora 10 horas do dia aí eu vou lá olhar o preço daí sanduicheira eu tô precisando tanta coisinha aqui em casa sabe mas eu não vou comprar não agora uma coisa de cada vez né um passo de cada vez tô precisando de um mais um ventilador ferro de passar mas enfim hoje eu vou somente olhar sanduicheira levar os meninos também juntinho comigo tá e vou levar vocês também o assim o que eu vei lá de interessante lá no centro eu gravo para vocês tá certo porque assim eu sei que vocês gostam né viver essas coisas também vocês gostam então estou indo lá no centro de marcel agora e vocês acompanham tá certo todinho agora esperar minha filha passar um ônibus aqui não vai mofar um pouquinho no pingo da meu dia como diz a história eu acho que eu tô chupando geladinha e é isto Dez e sete Gente, chegamos aqui no centro já Vou dar uma pesquisada nas coisas Ver se a gente encontra um precinho bom Tá quente, viu só? Tá, peraí, viu Gente, eu achei essa aqui, ó De R$ 89,90 Dessa marca aqui, ó Mallory Aí eu vou levar essa mesmo É, o meu ventilador é dessa marca Eu também tô precisando de um ventilador Aí tem esse aqui, ó De oferta por R$ 158,00 Ele é grandão da Britânia Mas eu não vou não levar hoje Porque eu estou sem dinheiro Também eu queria uma dessa aqui Dessa marca aqui, ó Tá de R$ 142,00 Preciso passar com o meu cabelo Comprei já, minha gente Comprei, minha gente Comprei aquela mesmo Aqui na Laser Cezinha Tava com seda Rapaz, deu água ele lá Porque o sol é muito quente, viu Minha filha Eita que mais linda preta essa Deixa eu ver aqui Que linda Olha que linda, minha gente R$ 1400,00 A cor preta A cor que eu tô apaixonada De uma mente Linda O que eu gostei também Bem moderno, viu Bem moderno Os puxador é assim Esse exterior R$ 1.309,00 Bom dia E tem esse aqui, ó Mais simples Ó, eu gostei mais de outro Sai, amor Sai daí, amor R$ 579,00 Depois a gente compra Bora Eu era pra ter comprado Já um desse Há muito tempo E nunca comprei Vou comprar agora Pega dois aqui, filho Um pra você E um pra Júlia Tá de R$ 3,50 E um grande pra mim Que a gente vai assistir, entendeu Que foi? Eita, desculpa Cadê? Deixa eu ver Desculpa, desculpa Eu preciso de um porta-pão também Mas tá muito caro Tá de R$ 27,49 Esse porta-pão Eu não vou não levar dessa vez Isso aqui é o que, hein? É uma lenda de trás Isso aqui é o que? Ah, é uma tampa de verdade É de rosa Gente, aqui tem essas cortinas, ó Que lá não tem botes Aí molha tudo Aí fica maior, melequeira Aí tem essa Acho que eu vou levar essa aqui Que é mais neutra E tem essa rosa Mas eu tô saindo dessa fase do rosa Vou levar essa Olha Por que tu quer essa espada, hein? Eu tenho uma faca também Cadê? Repara, minha gente O pai tem uma faca Então ele vai permitir isso daqui Sim Ele tem uma faca Bonita, né? Tá de 20 E ainda tem uma mão Que eu vou colocar nele Vai, Julia Escolhe um cartelado desse Vai, escolhe Tem aqui em outra loja Eu sou louca por uma sandália dessa Aqui pro César Mas eu acho que é no hotel O número dele César Bota aí Essa é bonita, né? Mas é rosa, filha É a rosa, sei lá Tem várias, ó Gente, a gente veio almoçar aqui Porque deu fome Aí os meninos pediram lasanha Ou pedir almoço mesmo E eles ganharam o Babalu Tá com a cara gostosa, né, César? Tá com a cara gostosa o almoço Na fila Tô aqui na fila, minha filha Pra esperar o ônibus Duas horas da tarde já aqui Tô morta, morta, morta A Julia foi almoçar Sujou a roupa todinha Mãe Tem que botar de molho Assim que chegar Oi Tem que falar que eu não amo Tem que falar Tem que falar que eu não confio Tem que falar Eu chamo de Mari Valesca Mari Valesca Por quê? Um pouquinho pra ser Ah, tá Senhor Tô aqui esperando chegar o ônibus Deu uma fraqueza Deu uma Peraí, César Deu foi uma fraqueza, minha filha Depois do almoço Deu uma fraqueza da boba Sujou na vinha Tu sujou não, foi César? Não A Julia sujou Que tava cheia de molho O teu prato, não foi? E tava quente Tava que nem sopa A mamãe mandou Não deixar muito o quente E ela botou Pó a cana Do mesmo Minha gente Agora deixa eu dizer A lasanha Ela tava muito feia por fora Agora quando eu comi Ela Ela tava muito gostosa E quando eu comi Tava muito gostosa Mas Tava feia mesmo por fora Mas tava gostosa Comendo de sério Gente, vou começar Mostrando O brinquedinho Que você já viu lá Baratinho, minha filha Cinco reais Que é esses bichinhos aqui Que é o negócio de pista Entendeu? Que é os cone Esse negocinho Aí ele gostou E gostou dessa espada aqui Vocês viram, não foi? Mostrando lá Quando viu Cadê essa mão aqui Que bota no punho, né? E a espada Aí ele Eu trazia O mundo acabava Aí eu trouxe A Júlia Ela não brinca Não quer brincar Mais dessas coisas Entendeu? Aí ela nem Nem Mandei Ela escolher Mas ela não quis Aí eu comprei Outra coisa pra ela Aí toma Aí trouxe também A minha sanduicheira Eita Caiu Trouxe A minha sanduicheira Gente Ó Gente Cheguei em casa Morta Morta Pessoal Quando vai assim Pro centro Volta Acabada Minha filha Deixa eu mostrar pra vocês Logo o que foi Que eu trouxe de lá Comprei minha sanduicheira Tô muito feliz Vai ter Altos Sanduichinhos De manhã Aí deixa eu mostrar aqui Gente Começar Mostrando O brinquedinho Que você já Viu lá Baratinho Minha filha Cinco reais Que é esses bichinhos Aqui ó Que é negócio De pista Entendeu? Que é os cones Esse negocinho Aí ele gostou E gostou Dessa espada Aqui ó Vocês viram Não foi? Mostrando lá Quando viu Minha filha Cadê essa mão Aqui ó Que bota no punho Né? E a espada Aí ele Eu trazia O mundo Acabava Aí eu trouxe A Júlia Ela não brinca Não quer brincar Mais dessas coisas Entendeu? Aí ela nem Nem Mandei Ela escolher Mas ela não quis Aí eu comprei Outra coisa pra ela Aí toma Toma Aí trouxe também A minha sanduicheira Eita Caiu Trouxe a minha Sanduicheira Gente Ó Olha gente Aí consegui trazer A sanduicheira Né? Que eu saí Em busca Dessa abençoada Aí eu trouxe Ela Eu trouxe Essa daqui Da Malorin Malorin Eu acho Que é boa É dessa marca Né Júlia O meu ventilador Não Deixa eu ver Eu acho Que é dessa marca Que é meu ventilador Aí É Tá me trazendo Que é Aí eu trouxe Essa aqui Ó Ó Ó Aonde nós Chegou Valeu a pena Esperar Gente eu nunca Dei gosto Da duchera Tu acredita Em todo tempo Que eu Que eu Assim Me dou dedo De casada Nunca tive A duchera Agora aqui Eu consegui Comprar Vai ter Alto Bota Lá Não dá É meu Aí eu vou fazer As contas Porque de contas Deu tudo Comprei Esse relógio Pra mim Tô gravando Só pra lembrar Comprei Esse relógio Aqui Que é aqueles D20 Né Aqueles D20 Que mostra Quanto tá os batimentos Cardíricos Tudo Troca pulseira Entendeu Eu comprei No rosinha Porque tanto Usa Eu como Usa Júlia Eu comprei Essa cor Depois vou Comprar um Preto A mim Né Gente Aí E outra Vô querida Eu tava pensando Aqui Eu tava pensando Em voltar Com a minha vida De fitinância Eu vou fazer A inscrição Na academia Acho que Segundo eu começo Acho não Tenho total Certeza Que segundo eu começo Na academia Aí eu comprei Esse relógio Né Mas ia assim Né Toda Ai Comprei Essa daqui Pro César Minha gente Eu acabei Trazendo essa Ele queria Uma de Dino Como que tinha Um dinossauro Aqui Eu disse Menino Quando é que vai Que essa Uma de Dino É linda É linda Eu sei Que é A do Dino Também Mas eu gostei Mais dessa Combina com tudo Ó Combina com tudo Menina Ai Eu amei Ó só E comprei Essa daqui Foi 30 reais 30 reais Essa sandália E essa daqui Foi 20 Ó Eu comprei Uma pra mim Pra mim Poder ir trabalhar Porque eu nunca Vi gastar tanta Sandália Que nem eu Viu Ó Eu comprei Essa aqui Pra mim trabalhar Comprei dessa cor Que é da cor Da minha bolsa Que a minha mãe Vendeu Ó Eu comprei Essa E comprei Essa rosinha Aqui pra Júlia Ó Entendeu Aí ela amarra Também Deixa aqui pra igreja Minha filha Ajuda com o pé Viu Pensa no pé Da menina Passando meu número Já É porque usa Eu e ela Eu comprei Essa daqui E lá naquela loja Vocês viram Eu comprei Uma cortina De banheiro Ó Repara Eu comprei Essa cor aqui Preta Branco E cinza É o celular Essa cor aqui Porque minha filha Molha tudo Sem condições E comprei E comprei O balde de pipoca Ó Porque A gente Quando for né Comer pipoca Eu comprei Esse daqui Pra mim E dois Um pra cada Pra não ter briga Né Por menino E eu amei Essa foi a compra O César já botou Aqui na mão Deixa eu mostrar E o César já botou Aqui ó Na mão Pega a espada Pessoal Vem Cadê a tua espada Onde é que tu vai É o guerreiro É Todo de roupa De exército É o pirata É o pirata Mostra a espada Pessoal Eita Você gostou? Se você for arengar Com a ajuda Que essa espada Que vai quebrar Na sua cabeça Não Não pode arengar Não Com ela Tem que se comportar O vídeo de hoje Foi esse Eu vou ficando Com vocês Por aqui Porque Eu vou tomar Um banho Agora E E vou Finalizar o vídeo Entendeu? Vou tomar banho Não vou organizar Aqui a casa Vou iniciar Outro vídeo Pra vocês E é isso Esse vídeo Esse vídeo Foi gravado Hoje mesmo Vai sair em tempo real Pra vocês Tudo ao vivo Não esqueça não Viu gata De você curtir Comentar Gente comenta O que que tá acontecendo Com vocês Que preguiça Do estopo é essa Que vocês estão Que não tão comentando Nos vídeos Tá cagou Tá mesmo vocês Viu Tão me deixando De castigo Comentem Curtam Fica à vontade Mano Isso é a canhão Pelo amor de Deus Beijão Fiquem todos com Deus Abençoe vocês Onde quer que vocês estejam E é isso Fui Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau